Vamos lá, vai, tá! Hum, não sei nem! Home, tá limpando seu quarto? Tô sim! Fim do jogo Por que ela tá no meu pé? Meu quarto tá bom Dia de limpeza, versão brasileira, som de Veracruz Studios, Rio de Janeiro Certo, Ro Que bagunça Me faz um favor, me ajuda a sair daqui Tudo bem, Tom, Tommy Uau! Você é demais! Valeu! Cara, você tem que arrumar isso Não dá pro Gus aqui trabalhar assim Já vou cuidar disso Não dá tempo, Tommy A gente vai pra praia Não posso Eu tenho que arrumar Eu aposto que a Bambi ia adorar ver você lá Vamos! Vamos! Desculpe, Rô, mas não é seguro Tem gente demais na praia E não quero que entre areia aí Até mais! Tommy? 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 Cadê ela? Quem? Quem? Bambi, disse que ela viria Oh, oh Eu disse que ela ia gostar de ver você aqui Mas pelo que a gente sabe, pode ser verdade Ah! 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 Nada disso, sai! Cara, pegou muito som hoje O filtro solar funcionou É o homem barriga! É bom estar de volta, Gus Está espetacular Olha pra esse quarto Roboboy, você é demais Espera aí Eu desativei ele Mãe! Não acredito que ela deu todos os brinquedos e Roboboy pra um orfanato Temos que ir buscar ele Não se preocupe, senhora Tem os melhores policiais no caso, certo? O homem barriga Isso mesmo, Gus Toma e volta aqui Você está de castigo Traz ele Permissão para usar força extrema Concedida Lá para crianças desabrigadas O relógio é feito de liga de titânio Hum E obviamente está relacionado ao robô Olá Tem discurso ativo Sem dúvida, pré-gravado O que quer dizer pré-gravado? Você Você tem inteligência interativa Você Você é de verdade Eu, Roboboy Quem é você? Onde estou? Sou o Booker Está no lar para meninos sem lar Tenho que ir Acha a Tommy Rápido, rápido Embaixo da cama Saudações, Lene Está fazendo o que, minhoca de livro? Vou adivinhar Está brincando com as suas florzinhas de novo São orquídes Eu cultivo Se importa de Se importa de largar isso É muito rara Não tem problema, não Ah, não Ah, moleque Ele é seu irmão? Negativo É outro órfão E um dos mais agressivos Mas eu sei que você tem que voltar Foi muito bom conhecer você, Roboboy Tudo bem Fica um pouco Você é um robô muito bem equipado Atenção Alguns interessados em adotar órfãos Chegarão em uma hora Ah, tenho que me arrumar Me ajuda a amarrar Ah, apertado Que tal uma paradinha para você, parceiro? Temos que encostar Continue e veste a blusa Você está me deixando enjoado Aqui, amigão Mas chega isso Até a gente conseguir uma boa refeição Tomara que não se importe de ficar em modo de espera Enquanto eu conheço os possíveis pais Acho que deve ser uma forma de poupar a bateria Tá achando mesmo que alguém vai levar você pra casa, é? Na verdade, é uma esperança persistente, sim Quem ia querer levar pra casa um bobão Que não consegue manter a cabeça longe da sujeira? Que isso? É um brinquedinho bobo, é? Poker, por favor, ao escritório Não se preocupa, não A gente vai cuidar bem do seu bebê Lar caseiro para crianças sem lar Tomara que ele esteja aqui Você é um holóide, homem-barriga Como é um doce demais Levanta ou deixo você pra trás Você estragou tudo Minha única chance de ir para a casa de uma família Você estragou ela Você vai ter que ficar aqui, minhoca A gente cuidou do seu brinquedinho, como eu prometi E como você está tão triste por ficar Achamos que poderia ajudar se entrasse pro nosso clube Mas primeiro você tem que passar pela iniciação É hora de girar E olha só, eu ganhei um relógio novinho Pra que serve esse botão? Que legal, agora eu tenho meu próprio robô É o meu presente de Natal Ah, babói, não beber Esse robô é meu Oh, você aí Quem é você e quem é o esquisitão? O grande gás e o homem-barriga E esse esquisitão aqui é o Tommy Tá, Ro Vamos pra casa agora Eu desafio você por ele Legal Briga, briga, briga Briga, 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 briga Briga, 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 briga... Guys! O que é isso? Olha só o que temos aqui. Eu nunca girei dois garotos ao mesmo tempo, mas sempre tem uma primeira vez pra tudo, não é? Vamos começar. Não! Não tão rápido. Se alguém vai fazer girar aqui, sou eu. Vamos, pirralho. Eu levo você pra casa. Espera. Espera. Acho que esse brinquedo pertence a você. Obrigado. Você vai ficar bem? Provavelmente não. E você? Provavelmente não. Atenção. Lúquer, por favor, volte ao escritório. Seus novos pais vão levar você agora. Pais? Eu fui adotado! É! Outro caso solucionado com sucesso pelo Gus aqui e o Homem-Barriga. Vamos fazer um rango, parceiro. Tchau! Tchau! Não! Não! Mataram o Homem-Barriga! Mataram o Homem-Barriga! Não! Boa! Uh! Uh-oh!